Olá, seja bem-vindo ao ano 2019. Esperamos que a transição tenha sido tranquila. Seja também bem-vindo à primeira edição deste ano do programa mais inclusivo do país. Esta edição é dedicada aos momentos marcantes registados pelas lentes da TV Surdo em 2018. Começamos esta edição mostrando um momento histórico para o primeiro canal de televisão inclusivo do país. No primeiro ano de exibição do programa da TV Surdo, o jornalista Abdul Rahman é eleito o melhor jornalista desportivo de 2017. A acessibilidade nos recintos desportivos na cidade de Maputo é o tema da reportagem que levou Abdul Rahman, jornalista da TV Surdo, a vencer o Prêmio Jornalista do Ano para a categoria de televisão. O anúncio foi feito na gala de desporto realizada em Maputo. Na sua primeira aparição numa gala desportiva, Rahman era um homem duplamente satisfeito. Primeiro pelo prêmio e segundo por ver uma peça sobre pessoas com deficiência a ser reconhecida. O sentimento é de alegria, pela primeira vez o governo reconhecido a minha peça dos casos que falam sobre a acessibilidade. Na ocasião, o escriba do único canal inclusivo do país atribuiu mérito ao trabalho coletivo. O prêmio não vai só para mim, é para todo o grupo da TV Surdo, que dia a dia nós fizemos o trabalho para mostrar à sociedade que nós, apesar de termos nossas limitações, podemos fazer alguma coisa na sociedade. Nós só queremos oportunidades. As pessoas com deficiência querem oportunidade para mostrar à sociedade que vale o que vale. O melhor jornalista desportivo de 2017 aproveitou o momento para enaltecer o valor da inclusão social. Esse reconhecimento mostra que nós precisamos de uma sociedade inclusiva, trabalharmos de pé de igualdade para todos, termos todas as oportunidades. Minha Leto Mondelana, ministra da Juventude e Desportos, sublinha a necessidade de se reconhecer as entidades que mais se destacam no panorama desportivo nacional. Nós estamos muito felizes porque juntamos hoje para esta edição muitos desportistas, muitas direções de equipas, clubes, pessoas que se destacaram no desporto historicamente. E compreendemos que precisamos fazer muito mais para honrar os nossos desportistas, os que levantaram bem a bandeira de Moçambique no passado, aqueles que estão a trabalhar para erguer a nossa bandeira no presente e para aqueles jovens que estão a praticar o desporto e têm potencial e vão nos representar no futuro. Nesta gala, foram também premiadas entidades descritivas, coletivas e singulares, com destaque para Lea Donga, Janaya Pinto, Mossato Albadine, Nazir Salé, Fulisarda Lemos e o Clube Ferroviário da Beira. A circulação nas avenidas da cidade de Maputo continua a ser um problema para pessoas com deficiência. A degradação dos passeios, o estacionamento em zonas de circulação de peões, a falta de sinalização nas vias, constituem um perigo à vida das pessoas cegas, por exemplo. A CIDADE NO BRASIL O sinal é este, nas arterias da cidade de Maputo. Se não há buracos, há carros nos passeios que impossibilitam a transitabilidade tranquila de pessoas com deficiência físico-motora e pessoas com deficiência visual. Na verdade, os passeios em si estão muito destruídos e entramos nas covas, às vezes há valas já abertas ali e aquelas covas não foram cobertas. E quando a gente caminha, a bengala não vê como muitos pensam. Quando a gente caminha, eu posso bater para o lado esquerdo, enquanto no lado direito, há um passo, posso entrar numa cova. E isso acaba nos causando, além de uma deficiência, duas, porque acabamos torcendo o pé. Laurentina Matimpe é um exemplo do risco de caminhar em lugares sem acessibilidade para pessoas com deficiência. A acessibilidade não significa eliminar barreiras, mas permite que as pessoas com deficiência, tenham condições de andar com autonomia nos espaços públicos, fato que não se verificam, por exemplo, quando viaturas estão estacionadas nos passeios ou quando vendedores exercem a sua atividade nestes locais. Nós temos que entrar na estrada, andarmos junto com os carros, porque os próprios carros estão estacionados nos passeios. Então nós somos obrigados a entrar na estrada, caminhar na estrada, com aquele todo o perigo. Estamos perante a violação de duas posturas, a postura sobre a ocupação de espaço e a postura sobre a venda ambulante em lugares fixos, porque os passeios não foram concebidos para venda, mas sim para a trânsitabilidade de peões. De fato, temos muitos casos em que as viaturas estacionam sobre os passeios, impedindo a trânsitabilidade dos peões, que muitos desses peões locomovam através de carinha, são deficientes. E o que está em causa aqui, não obstante termos esta problemática, porque há problemas certos de espaço de estacionamento, estamos cientes disso, mas também o estacionamento sobre o passeio é uma outra irregularidade. Há casos em que nós ponderamos certos casos, em que as viaturas estacionam sobre o passeio, obstruindo totalmente o passeio. Para esses casos, nós rebocamos a viatura, bloqueamos e rebocamos, caso o proprietário não esteja no local. Alguns edifícios da cidade de Maputo já trabalham na busca de soluções, com vista a garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência. O primeiro catório da cidade de Maputo, como podem ver, não tem acessibilidade. As escadas que dificultam a transitabilidade ou a mobilidade de pessoas com deficiência físico-motora. Então, a instituição o que fez de alternativa é a campainha, não é? Que toca essa campainha e vem um agente para atender para aquele que seja pessoa com deficiência que tenha que resolver alguns assuntos aqui no primeiro catório, a nível da cidade de Maputo. Mas, em geral, o acesso aos serviços públicos básicos e fáceis continua a ser um problema. O transporte é um exemplo mais comum. Eu não tenho muita força nos braços. Alguém tem que acompanhar até a paragem. Eu apanho a chapa. Eu apanho a chapa e dou o sinal ao meu colega. Ele fica à minha espera na paragem. Eu desço e juntos vamos ao trabalho. Sem tarde, a rotina é a mesma. Porém, não é tão fácil como podem parecer. Micael revela que pagam a passagem a dobrar, ou seja, pagam para ela e para a sua cadeira de rodas. Nem todos que aceitam levar um cadeirante. Quando vem a cadeirante, tem que levar ela e a cadeira. Vai ocupar muitos espaços. E quando é assim, eu, todo santo dia, tenho que pagar a minha cadeira e a minha pessoa. Acaba sendo puxado no valor. Isso, eu, os transportes que mais facilitam para mim são os vulgos chapa-100. Porque os semicoletivos, os TPMs, é complicado porque não tem elevador. É muito alto, eu não consigo entrar. E por vezes, por mais que eu seja alguém apoiar, me levar ao colo, é complicado levar comigo ao colo porque os degraus são muito elevados. Jishu Alay, porta-voz da Polícia Municipal de Maputo, explica que a lei penaliza casos de dupla cobrança. Duplas cobranças numa única rota. Isto é uma infração, está prevista na postura de trânsito. Essas medidas podem ser drásticas porque, em alguns casos, podem culminar mesmo com o parqueamento da viatura, até a responsabilização do condutor pela infração que ele cometeu. Tudo o que as pessoas com deficiência querem é a redução da dependência no acesso a estes serviços. Pedia eu que tentassem reabilitar os nossos passeios. Eu sei que não é do dia para a noite, mas aos poucos minimizaram essa situação porque nós estamos a passar muito mal. Apelava mesmo que fizesse alguma coisa por nós. Já estamos a trabalhar com o Ministério das Obras Públicas e com os outros. Há muitas aplicações que nós temos estado a fazer, principalmente no que diz respeito à acessibilidade. Para nós, a componente da acessibilidade é muito importante. Nas novas obras que têm estado a acontecer, temos estado a fazer, a interagir com as obras públicas para que não admitam que hajam obras, pelo menos as obras atuais, que não tenham acessibilidade. Mas também temos a componente de correção, as obras que não estão sendo as casas antigas que precisam de ter a correção. Mas, aqui temos que ter em conta a componente dos prazos, a implementação dos prazos que devem ser cumpridas. O acesso à informação ainda continua um desafio para pessoas com deficiência auditiva. O fato é que as notícias divulgadas nas televisões moçambicanas não são inclusivas, o que deixa as pessoas surdas desinformadas. Na imagem, muito facilmente pode-se concluir que a moça está a acompanhar um programa de entretenimento num canal televisivo moçambicano. Engana-se quem assim pensa. Ela é surda e está simplesmente a ver as imagens sem poder compreender sequer o mínimo do que está a ser veiculado. Acontece o mesmo em programas informativos. Quando passa a informação na Miramar às 20 horas, eu pergunto o que está a acontecer. Se for assunto de assassinato, a avó me manda esperar, depois tenta me explicar, mas eu não consigo perceber. Ela só consegue aceder a informação veiculada na televisão quando a sua avó serve de sua intérprete. Em algum momento ela diz que na TV estão a falar sobre o assassinato, assuntos relacionados com HIV ou namoro, coisas que devemos ter cuidado e ela tem me aconselhado a não voltar tarde à casa. Em termos de comunicação, ela conversa com elas falando através de sinais. A pequenina aqui até brinca com ela, corre. E ela sabe também gesticular a pequenina. Mesmo o tio também gesticula, porque aqui só vivemos entre nós com o tio. A própria mãe é que não consegue. A mãe quando chega às vezes fica calada. E eu obrigo a ela, fala com a tua filha em língua de sinais. Tal como Maura, Armando Matula também depende de seus familiares para ceder a informação publicada na televisão. A comunicação com os meus familiares tem sido muito reduzida. Com a minha mãe é mais difícil ainda. Mas com a minha irmã tem sido um pouco fácil. Desarascamos, né? Desarascamos só para podermos falar com ela. Mas sempre há dificuldade. Difícil é imaginar a quantidade de riscos a que estes jovens estão expostos. Simplesmente porque ouvem com os olhos e não com os ouvidos. Quando não entende, então ela pergunta aquilo ali o que é. Então a gente tenta explicar. Eu tento explicar. Mas através de uma escrita também. Porque falar concretamente não estou a conseguir dialogar bem com ela. Mas através da escrita a gente se entende. Tudo quanto ela quer é através da escrita. Ele tem a irmã. Todas as vezes há coisas que não percebemos. Nós recorremos a irmã porque ela domina um pouco a língua de sinal do que nós. Digo nós e eu, pai e a mãe. E se não está esse programa, não está ninguém ali na televisão. Da notícia língua de sinal, passa sim. Contactados pela nossa equipa de reportagem, as televisões nacionais alegam falta de dinheiro para pagar intérpretes de língua de sinais. Efetivamente, ainda não chegamos a essa etapa. Não é que haja algo de extraordinário que proíba ou que impeça que a gente chegue a essa etapa. É um processo que acredito que esteja a ser avaliado. Contratar pessoas para trabalho, a esta altura, não podemos fazê-lo porque não temos cabimento orçamental. Porém, estas televisões asseguram estar a fazer esforços para garantir a inclusão da língua de sinais, pelo menos nos programas informativos. Nós, a esta altura, estamos a trabalhar para ver se identificamos, não só dentro do Ministério, como com outras parcerias, pessoas que possam ser suficientemente em número necessário para cobrir, não todos os programas, porque nesta altura seria bastante complicado, mas talvez aqueles programas são programas de eleição a nível da televisão de Moçambique. É um processo que acredito que seja irreversível. Mais tarde ou mais cedo, poderemos eventualmente enveredar por esse caminho também. A inclusão da língua de sinais, pelo menos nos programas informativos, deve ser uma das prioridades dos canais televisivos nacionais. Por exemplo, os surdos não sabem o que é noticiado a seu respeito por ocasião da celebração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Um outro problema grave são as dificuldades que os surdos têm para se formar, pois as escolas moçambicanas não são inclusivas. E a consequência imediata da falta de formação profissional é a falta de emprego. Veja na reportagem a seguir, algumas histórias de sucesso de pessoas com deficiência no que diz respeito a um emprego. Este é o dia-a-dia da senhora Sandra Langana. Ela adquiriu a deficiência fisicomotora ainda criança, depois de lhe ter sido administrada uma injeção. Hoje é funcionária do Ministério da Saúde e frequenta o segundo ano do curso de administração hospitalar. Ela conta que conseguiu emprego através de concurso público. Sandra revela que a deficiência não impede de executar as suas tarefas, até porque sempre que pode, partilha algum conhecimento com seus colegas. Quando comecei a trabalhar, estava trabalhando no PBX. Então, aqui onde eu estou, estou desde julho. Mas o trabalho está tudo bem. Aqui tinha um pouco de dificuldades, mas as colegas ajudaram, mostraram outra coisa. Com a colega Sandra temos um bom relacionamento. Ela é uma colega muito simpática, assídua. E tem se apresentado muito bem conosco. A relação é saudável. Tudo que eu sei em termos de PBX foi ela que me ensinou. Então, foi uma valia estar ao lado dela. Outro exemplo de superação é Carol Chial. Ela adquiriu a deficiência aos 16 anos, vítima de balhamento. E neste momento trabalha na Universidade Eduardo Monilhan. Licenciada em Contabilidade e Finanças, ela gostava de se formar numa área ligada à deficiência. Estava a fazer, ser o mestrado numa área totalmente diferente da que eu fiz, né? Que seria uma área que tem a ver com a deficiência. Para isso, estou já a pesquisar algumas bolsas para ver se vou lá fazer. A mesma sorte não teve adérito a Ambaz e seu amigo Roberto Pedro. Dois jovens surdos que se refugiaram na mecânica para garantir o sustento de suas famílias. Meu pai insistiu comigo, até que entendi. Primeiro aprendi a desmontar o motor. Fui tentando montá-lo. Fui insistindo, repetindo, até que consegui entender. Não sabia nada de mecânica. Um dia fui falar com Adérito. E ele disse que não havia problema. No dia seguinte, mandou-me uma mensagem, a chamar-me. Ele disse que ia me ensinar mecânica. Assim fui. E hoje trabalhamos junto. Adérito, conta que até tentou encontrar um emprego, mas sem sucesso. Meu patrão quis saber se eu tinha experiência. Eu disse que tinha. Fui trabalhando com ele. Reparava, mas não me dava salário. Este é apenas um exemplo de surdos que optam por trabalhos mecânicos para o seu sustento. A Azumo entende que tal acontece devido à falta de formação acadêmica. Não, não vamos conseguir emprego. Nós temos que aprender a linguagem de sinais. Temos que encontrar um mecanismo de tradução dos materiais de formação na linguagem de sinais. Porque nós temos que abrir espaço para a formação dos membros da Azumo nos nossos centros de formação profissional. Contamos com as escolas especiais e com os centros de recursos de educação inclusiva para continuar a explorar e a desenvolver estratégias de atendimento psicopedagógico no contexto da inclusão. E desenvolver também a língua de sinais. De forma que nós tenhamos a língua de sinais como disciplina. Maria Luísa entende que a capacitação de profissionais em língua de sinais pode minimizar este problema. Mas tal não acontece devido à falta de dinheiro. Nós estamos a lutar paulatinamente para resolver esses problemas. Vamos, não podemos determinar até... É, porque até este ano, 2018, completamos 10 anos desde que surgiu o regulamento que cuida dos assuntos de acessibilidade e mesmo a nível da escola nós estamos a cumprir não por falta de vontade, mas por falta de recursos financeiros para o efeito. Na rubrica Mais Vida, trazemos uma verdadeira história de superação. A Dilma é jovem paraplégica licenciada em Direito e que pretende defender os direitos das pessoas com deficiência. Hoje viemos na cidade da Matola, mas concretamente no Matola C, onde vamos conhecer uma história interessante da jurista Gianni Roberts, que ela vai nos contar o seu dia a dia e tudo sobre o seu nível acadêmico, o seu percurso, sobretudo. e tudo sobre o seu nível acadêmico, Gianni, fala-nos um pouco do seu dia a dia. Atualmente estou a trabalhar em uma empresa a fornecer serviço ao porto de um porto e faço trabalho de tradução, porque a empresa é, vamos dizer, é internacional, tanto que tem esse nome de que é no fly-time. Então, os documentos que vendem geralmente estão todos em inglês, nós vamos ficar todos a dizer, por exemplo, a fornecer as pessoas têm empresa. Gianni Roberto nasceu prematura e teve paralisia cerebral. Ficou na incubadora durante dois meses para recuperar o peso. Sua mãe frequentava o hospital de três em três horas para poder amamentá-la. E fomos verificando ao longo dos meses que ela tinha um desenvolvimento muito lento. Não segurava a cabeça e as funções motoras eram limitadas. No início eu lembro que nós, meu marido e eu, tivemos que fazer a obsessão de psicologia, terapia, porque há sempre aqueles conflitos que é normal. Exato. É uma coisa nova, nós não conhecemos, achamos que o outro está a fazer mais, o outro faz menos. Exato. Então, foi assim, mas no fundo tudo isso ajudou-nos a sermos mais unidos, a lutarmos pela mesma causa, a procurar melhores ajudas. Exato. E até noção de que nos esperava, né? Que é para ultrapassar as desfeitas destas fases. A infância de Gianni foi muito conturbada. O amor dos pais e apoio de familiares fizeram as coisas tornarem-se simples e transformarem-se Gianni numa jovem de conquistas. Disse que leu o livro, que ficou sensibilizado com a história, e decidiu fazer o curso de Direito. Conta-nos um pouco do teu tutorial, a entrada da faculdade. Cheguei lá, não, tudo é novo ainda. As trampas. Sim, as lampas. Esse é um desafio. Esse é um desafio. E nós estamos no andar, onde há as escadas. Então, temos que pedir ajuda aos colegas para subir e descer. E sabendo que a mobilidade em termos de escrita e nos testes, como é que faziam os docentes? Eles acabavam, no outro ano, ficando apontamente, nunca tinha tudo completo, né? Então, eles disseram, ah, no todo caso, fomos fazer uma excepção, onde há noventa, vamos fazer cento e vinte. E, muitas vezes, se eles, por exemplo, havia testes de estatística, matemática, que é mais números. É mais números. As pessoas, por exemplo, não precisam forstar o passo a passo, só mostra, por exemplo, O resultado. Não, os primeiros, por exemplo, falta o primeiro e o segundo, não precisa ir até o sétimo passo, porque eu vou saber, apesar do primeiro e segundo, vou dar, a vez, a visão, se mostra, se eu lascou, então, ou lascunha, que é mais fácil, assim, eu vejo, qual foi o teu, o outro assassino, antes de chegar lá. Licenciada em Direito, Giane deixa seu ponto de vista sobre acessibilidade e aumenta o sonho de um dia poder trabalhar com a área de Direito. Leis em si existem. O problema que eu vejo como filista e como pessoa deficiente é que, simplesmente, a maior parte das vezes não são aplicados. Sendo assim, o que acha que deve ser feito para que essas mesmas leis sejam implementadas na sua trinitura. Eu acho que deveria haver umas sanções, será que não oculta as vezes? Por exemplo, vamos dizer, os locais públicos devem ter acesso a todos, né? Nós talvez somos cidadãos do país, mas não há nenhuma penalização nem multa, nem... os outros países a pessoa fica quando há essa... há essa... uma cura, entre aspas, a penalização ou paga uma multa ou... se... assim, tem que haver fiscalização primeiro e terá bem e depois é que para ver a penalização. Já, para penalizar mesmo, como é o sonho, Tiago? Exercer a... 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 a jurista. Pois é, hoje conversamos com a Diana, não é isso? Pronuncia bem? Roberto, que ela é jurista e... o amigo do Elaspedor acompanha atentamente a nossa conversa com a esperança de ter gostado, não é? da conversa que tivemos hoje no seu espaço Mais Vida. Nós voltamos daqui a sete dias. Depois desta reportagem, houve uma empresa que se ofereceu a empregar a Jane. Esperamos que tudo tenha ocorrido bem. Para terminar a presente edição, importa referir que o jornalista Abdur Rahman fechou o ano tal como começou, em grande. Em dezembro último, ele foi também distinguido por duas vezes. Numa, com a melhor reportagem sobre a deficiência, num concurso organizado pelo Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, em parceria com a Indicap. E noutra, com a terceira melhor reportagem, num evento organizado pelo Ministério da Administração Estatal. Mais uma vez, os nossos parabéns ao Abdul e a vasta equipa da TV Surdo. Está tudo dito em relação a esta edição. Nós voltamos daqui a sete dias. e até a próxima. Música Música Legenda Adriana Zanotto